Bom, agora vamos aí para a última parte da linha ali do narutinho, depois a gente parte para a parte do Sasuke, certo? Então aqui vai dar um trabalho Minão de aveia 23, 10 caudas e forte Bastante Aquela é a 10 caudas Droga, achei que o chakra maligno da estátua tinha sumido Não tem emoções ou ideias É apenas a personificação da energia da natureza que flui pelo mundo Eu pretendia capturá-los antes da ressurreição da 10 caudas, mas eles são mais fortes do que eu pensava Cuidado, ele está agitado Naruto, me deixe falar com o Kakashi e o Gai Tá Cachorro com o meu Descroque Os movimentos que virem para causar o maior dano possível Vamos Minão de aveia 23 É, é, é KKKKKKKKK Ah meu Deus Ah meu Deus Não Mera É, é, é só correr Tem o que fazer. Aí, ó. Ai! Ah... Tá vim cheio do meu chakra. Eu sei. Vamos acabar logo com isso, Kurama. Eu sei. Vamos acabar logo com isso, Kurama. Ah... 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 Percebe que é inútil resistir agora? Não importa quanto do inútil. Jamais deixar neste mundo. Está na hora de você receber. Aí. Aí! Boa! 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 Aí Vocês Não acharam que isso seria suficiente GG Mingau de Aveia 23 10 Caldas Assadas Com Batata O que é? Aquilo É hora de mostrar pra eles O que é desespero? Olha o alcance daquilo Obito! Obito! Aquele é a direção do... Lá vem ele Pretende destruir nosso QG? Isso parece uma das suas estratégias Não vai dar tempo de escapar O que vamos fazer? Faremos o máximo que pudermos até o fim Inuit Contate todos no campo de batalha Mingau de Aveia 23 Todos vocês Escutem Triste Agora nós destruímos o cabeça Estratégia básica de combate E então Agora fazemos o que? Vamos continuar Vamos mostrar pra eles o que é o absoluto... Desespero Estilo madeira Técnica das estacas São... São muitos O que podemos fazer? Não! Pare! 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 Técnica das estacas Técnica das estacas Técnica das estacas O que é a curva? Técnica das estacas Mágicos! Não! E... Um chave! é tarde demais Naruto você sabe que minha cruz por você o que significa que a sua vida é é importante no contexto maior eu acho que a minha vida era parte desse contexto também porque porque você porque aqui por que você iria tão longe F mingau de aveia 23 biblito disse que eu era um gênio e e rapaz e isso vai acontecer mais vezes mingau de aveia 23 agora vai ficar curto Naruto o que você tem nessa realidade mas quem disse que temos que viver na realidade pare com isso e venha para o nosso lado você se lembra do que o Neji disse? sobre a sua vida fazer parte de um contexto maior sabe o que ele quis dizer? falava sobre nunca deixar um aliado morrer não havia mentiras em suas palavras ou em seus ideais o Neji fez com que fosse verdade no coração dele não é só você Naruto todos nós estamos conectados pelos sentimentos que compartilhamos em nossos corações mingau de aveia 23 e Nata queria um casplay dela muito linda desse ideal agora tudo o que o Neji fez terá sido totalmente em vão e isso sim seria deixar um aliado morrer então vem fique firme comigo Naruto fique firme e não volte atrás nas suas palavras também não voltarei esse é o jeito dos ninjas eu sabia disso não são apenas pai e mãe eu não estou sozinho nem um pouco Renata obrigado é tudo porque você ficou ao meu lado certo já chega olha só isso mingau de aveia 23 vou chora voalalala que nada vamos lá o que é aquilo? o chakra da nove caudas ora ora então aquele pirralho consegue compartilhar o chakra da nove caudas? humm como se isso fosse mudar alguma coisa jutsu clone da sombra não aprende nada com a morte dos seus aliados não é? você não passa de uma criança sim sim o Neji se foi mas o Neji ainda está vivo dentro de nós eu quero contar um segredo fui eu que criei essa conexão e saiba que ela é também uma poderosa maldição que ela é também uma poderosa maldição diferente da sua você diferente da sua eu não quero romper os laços que fiz com meus amigos e nem que eles sejam rompidos Você é mesmo uma criança Se você considera a dor causada pela morte dos seus aliados como laços Então por que protegê-los? Se liga, para de se achar o esperto Quando se trata dos meus amigos, eu estou pronto para qualquer dor Eu nunca vou desistir deles Talvez seja egoísmo Só que, o que mais me machucaria Seria não ter os meus amigos comigo E acabou E daí? O que pretende fazer exatamente? O que? Eu reconheço seu esforço em tirar a festa Bom trabalho Isso não muda nada no fim das contas Apenas torna tudo um pouco mais complicado A única ligação que eu tinha com a 10 caudas foi rompida Ela está fora de controle Hora de acabar com isso Ah, interessante Vejo que teve a mesma ideia que eu Naruto, mantenha a posição Agora a verdadeira diversão começa Enfrenta o Madara É o fim, é o fim Rugido da 10 caudas É? É o fim, é o fim É? É o fim